Rutilo. Estamos trabalhando com luz refletida, usando uma objetiva de aumento mínimo, de aumento 1, e uma ocular também de baixo aumento, 8 vezes. E a intenção é mostrar, nessa sessão polida, um rutilo com macla cíclica. Macla cíclica é quando nós temos vários cristais tentando formar uma roda, formando uma roda. Então, o rutilo, ele é tetragonal, cristaliza no sistema tetragonal, mas nós podemos ter 6 cristais formando uma macla pseudo-hexagonal, ou então 8 cristais formando uma macla em roda. E aqui nós temos uma porção de uma macla cíclica. Como nós podemos ver, nós temos agora a metade de baixo desse rutilo, um pouco mais escura, e nós temos essas listras mais claras e mais escuras, agora do outro lado, que são justamente as maclas polissintéticas dos cristais individuais. Então, nós temos os 6 cristais que formam a roda pseudo-hexagonal, e cada um dos cristais tem as suas maclas próprias. Então, anicóis descruzados, como agora, em função do pleucruísmo do rutilo, nós já podemos ver essa linha na diagonal, que divide o campo de visão em duas porções mais clara e mais escura, que é a macla cíclica. E em cada uma das duas porções, nós temos as listras paralelas, que são as maclas dos cristais individuais. Então, anicóis descruzados, o pleucruísmo do rutilo já nos permite ver essas maclas e anicóis cruzados, tirando o filtro azul e descruzando os anicóis em 2 graus. Nós temos agora a visualização dessa macla cíclica. Então, a macla cíclica, um dos planos da macla cíclica, é esse plano que está na vertical, e à direita e à esquerda dele, nós temos os cristais individuais com as suas maclas polissintéticas particulares e outras maclas superimpostas. Como nós podemos ver, o padrão aqui de macla dos cristais é complexo, mas nós temos um exemplo muito bonito aqui de um plano de macla, de uma macla cíclica. Então, essa borda, esse contato, ele segue aqui. Nós podemos observar, nessa porção mais escura no centro da imagem, as reflexões internas em vermelho e marrom, uma que outra, que são típicas de um rutilo bem cristalizado. E nós podemos ver, então, a grande quantidade de maclas que os cristais individuais apresentam, e esse plano de macla bem definido na diagonal, que é o plano da macla cíclica. Portanto, o rutilo é pródigo em maclas, e a macla cíclica é uma dessas possibilidades que nós temos no rutilo.